Oi gente, sou aqui na Léo Madeiras, que fica na Avenida do Estado em Santo André e vou mostrar para vocês algumas novidades. Olha essa cozinha que maravilhosa. Olha essa fórmica. As portas abrem com toque. Dentro ela é azul e cinza. Olha essa fórmica. Ah, esse é o Opala, que eu usei para fazer o meu banheiro, a minha suíte. Ele tem glitter, não sei se dá para ver, mas ele tem glitter. O lixo com lede. O lixo com lede. O lixo com lede. Olha esse chão que lindo. Lixo de canto, tem L. Ele é um tom de verde água, com terracota. E aqui uma madeirada. Fita de lede. Fita de lede. Fita de lede. Vamos lá. Olha, nas trateleiras também tem fita de LED. É muito lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que coisa chique, gente. Mas tem amortecedor, então não bate. Que é essa pra quem gosta de vermelho. A torre quente. Aqui também tem fita de LED. Olha que legal, tem gaveta dentro da caixinha. Essa ilha tá maravilhosa. Olha o tamanho da gaveta. Olha o lixo, gente. Que legal. A ideia é quem quer fazer uma parede de giz. Olha os puxadores, as cores. Olha que lindo vai colocar vinho. Gaveta pra friteira. Pra lixo. Porta-lata. Olha esse cesto diretório. Escorredor de prato. Vê esse que legal. É sapateira tripla. E esse é escorredor de gaveta. E aqui você tira, ó. Pra escorrer a água. Olha que maravilhoso. As citinhas de mede. Olha isso, que legal. E muda de cor. Tem o controle. Vamos ver se troca. Ela tá funcionando. Olha que linda. Essa mesinha. Olha esse painel, gente. Ele é todo trabalhado. E é texturado também, gente. Tem uma textura nele. Olha essas divisórias. Bem bonitas. Espero que estejam gostando. Já se inscreva no canal para receber a notificação da segunda parte do vídeo. Tchau, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.